Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar as regras de Little Town. Little Town é um jogo já um pouco mais antigo, ele é um jogo de 2017, foi publicado originalmente por uma empresa japonesa, pelo Shun e a Aya Taguchi. Inclusive quem fez a arte do jogo original era a própria Aya Taguchi, ou Aya Taguchi, não sei se é homem ou se é mulher, com esse nome. Enfim, ele foi um jogo publicado lá atrás em 2017. E aí a Yellow tem esse costume, ela costuma ir atrás de jogos de editoras menores, de jogos de editoras que não são tão conhecidas no mainstream da Europa e daqui das Américas, e dar uma nova cara para o jogo. E foi isso que ela fez com Little Town. Então ela pegou o jogo original lá do Estúdio GG e transformou no que a gente tem hoje do Little Town. Que é um jogo no qual você estará junto com os outros jogadores construindo uma pequena cidade. Exatamente, junto com os outros jogadores. O meu jogo não é cooperativo. Então cada um vai querer construir as melhores construções disponíveis nos melhores locais possíveis. E você vai poder inclusive usar as construções dos outros jogadores, né? Só que daí eles vão ganhar algum dinheirinho. Então tipo assim, tem todo um lance de o que você vai fazer e aonde você vai fazer rodada a rodada no jogo de dois até quatro jogadores. E quem está trazendo daí para o Brasil Little Town é o parceiro usual da IELO, que é a Birou. Opa, que é Birou. A Birou que está trazendo ele para o Brasil agora, tá bom? Vamos lá então para as regras de Little Town. Bom, em Little Town a primeira coisa que você vai ver é o tabuleiro. O tabuleiro, ele é impresso dos dois lados e cada lado é levemente diferente, tá? Ele tem algumas diferençazinhas, mas não são grandes, tá? Algumas diferençazinhas. Não existe lado mais difícil, mais fácil, não existe para o jogador. Você escolhe o lado que você quiser jogar, tá bom? E o tabuleiro, ele vai ter então uma paisagem central, que é onde você efetivamente vai construir, que é onde tem tua grade. E na grade você vai ter lagos, né? Você vai ter montanhas, florestas e a grande parte aqui é de prataria, né? De grama, tá bom? Que é onde você vai colocar as suas peças, tá bom? Aqui embaixo você tem o contador de rodada, o contador de ponto aqui em volta. Aqui é onde você vai colocar o teu trabalhador para dizer que você está fazendo uma construção. E aqui são as construções e aqui são os campos de trigo. Os campos de trigo sempre estão em jogo, tá bom? Aí você tem aqui dinheiro também, tá? São essas moedinhas de um e de três. Nesse jogo aqui você pode trocar elas a hora que quiser. Então se você precisar trocar de um para três, de três para um, pode. Tem troco nesse jogo aqui. E aí você tem aqui as construções efetivamente, tá? Dessas construções aqui você vai ter que achar aqui, opa, os cinco campos de trigo, porque os cinco campos de trigo sempre vão entrar em jogo, tá bom? Aqui cinco campos de trigo. Esses cinco campos de trigo você vai deixar eles empilhados aqui nesse primeiro campo, tá? E aqui você vai ver que tem mais construções. Inclusive, quem comprar o jogo logo, tem também aqui umas peças promocionais, que eu nem abri as minhas ainda, tá? Porque elas são quatro construções adicionais promocionais, tá bom? Então tem mais peças do que realmente vão entrar em jogo. Aqui em cada partida entra uma dúzia de peças, uma dúzia apenas, tá? Então o que você vai fazer é o seguinte. Segundo o manual, o que você vai fazer para a sua primeira partida é você pega as que tem aqui no cantinho, aqui um passarinho. Essas são as peças iniciais. Mas se você não quiser fazer assim, existem duas, ou na verdade três formas de você pegar e fazer essa seleção. A primeira delas, que é a que eu vou mostrar agora, é você pegar todas elas, vira com o verso para cima, embaralha e tira doze. E essas doze você vai colocar aqui abertas, ok? As que não foram distribuídas voltam para a caixa do jogo, você não vai precisar delas. E não tem problema de olhar, todas aqui estão abertas, tá bom? As outras duas formas de pegar e selecionar isso aqui, eu vou explicar mais para frente, tá bom? Quando eu explicar as variantes lá no final do vídeo, tá? Aí você tem aqui as suas matérias-primas. Então você tem cubinhos amarelos, que é o trigo, ok? Você vai ter cubinhos azuis, que são os peixes, que você vai pegar dos lagos. Você vai ter cubinhos marrons, que são madeiras, né? Que você pega nas florestas e você tem os cubinhos cinzas, que são as pedras, que você vai pegar nas montanhas, né? Então isso aqui você vai deixar, formando um estoque ao alcance dos jogadores, tá bom? E aí você tem efetivamente aqui as pecinhas nas cores dos jogadores, tá? Então você tem as casinhas, que vão servir de marcadores de propriedade, vão dizer quais construções que você, que são suas, né? E os teus, efetivamente, os teus trabalhadores, aqui no formatinho de trabalhadores bem bonitinhos. E aqui é o seguinte, a quantidade disso aqui vai depender da quantidade de jogadores. Na terceira página do manual, na verdade, na quarta página do manual, tem uma tabelinha aqui no meio que mostra, dependendo da quantidade de jogadores, quantos trabalhadores que cada um pega, quantas casinhas que cada um pega e quantos objetivos, já vou mostrar os objetivos, quantos objetivos cada um vai receber, tá bom? Então, no exemplo aqui, se eu estivesse jogando em três jogadores, seriam quatro trabalhadores, então digamos que eu seja o vermelho, eu pegaria quatro trabalhadores, eu pegaria seis marcadores de propriedade, três, quatro, cinco, seis marcadores de propriedade, e eu pegaria três objetivos, ok? Cada jogador pega isso, o que não pegou sai do jogo, não vai entrar. Existem mais alguns componentes de madeira, que são, vamos lá, isto aqui é o marcador de primeiro jogador, é um martelinho, tá? Isto aqui é o marcador de rodada. O marcador de rodada na primeira rodada vem aqui em cima do 1, ok? E ele vai andando aqui ao longo das rodadas, tá bom? Você pode deixar ele de pé, ou você pode, ele tem aqui um espaço mais retinho, ou você pode deixar ele deitado, eu prefiro deixar ele deitado até para que vocês possam ver aqui de cima, tá? E o marcador de jogador inicial. E existem essas estrelinhas aqui, que são as estrelinhas para você marcar a pontuação, né? Então os jogadores que estão participando do jogo, cada um deles vai empilhar aqui as estrelinhas no zero. Tudo bem, empilhar um monte de estrelinhas assim é fácil de derrubar. Então eu, em geral, coloco aqui dois montes delas, simplesmente para não derrubar. E, obviamente, estrelinha que não foi distribuída, porque o jogador não está em jogo, volta para a caixa do jogo. Muito bem, aí eu falei das cartas de objetivos. As cartas de objetivos são essas aqui, são várias cartinhas pequenininhas, né? E de um lado elas são todas iguais, você não sabe o que que são. O que você vai fazer com elas é que você vai embaralhar elas e distribuir aquela quantidade de cartas que cada jogador tem direito aleatoriamente. Então eram três jogadores, seria três cartas de objetivos para cada jogador. As que não foram distribuídas voltam para a caixa do jogo, você não vai precisar delas. E essas aqui sim, você não olha o que sai. Aí você vai poder, o próprio dono delas, vai poder, obviamente, olhar elas e ver quais são elas e o que elas fazem. Só que, muito importante, se algum de vocês recebeu uma carta que tem uma exclamação, que tem esse símbolo de exclamação, você tem que olhar ela e ver se é possível delas serem feitas. Todas essas que tem o símbolo de exclamação, elas são cartas que dependem de existirem construções aqui para isso. Se não existirem construções aqui que sirvam para ela, ela talvez não possa ser construída de forma nenhuma. Então você sempre tem que dar uma olhada se ela é possível de ser feita antes de começar o jogo. Então nessa aqui, por exemplo, eu queria duas construções que produzam ou consumam moeda. Ok, tem várias construções aqui que consomem ou produzem moedas, então ela é possível de ser feita. Se ela não pudesse ser feita, porque não tinha as construções aqui que fazem isso, aí você mostra para todos os jogadores assim, olha, essa carta aqui pedia isso, só que não tem aqui como eu fazer. Aí você descarta ela e dentre aquelas que não foram entregues, você pega uma nova e daí essa nova é que vai ficar com você. E assim por diante, até que todos tenham aquela quantidade de objetivos. Obviamente eu não vou mostrar meus objetivos para os outros jogadores. Eles vão ficar aqui fechadinhos, escondidinhos aqui junto de mim, só eu sei quais são os meus objetivos. E cada jogador para começar o jogo ganha três moedas, ok? É o capital inicial do jogador. Nessa aqui a gente daí já está pronto para começar o jogo, só que antes deixa só eu mostrar rapidamente como é que funciona uma construção. Cada construção ela vai ter no canto superior esquerdo dela o que custa para você construí-la, ok? Se você quiser construí-la. Então, por exemplo, essa primeira construção aqui custa seis dinheiros, e essa segunda aqui custa quatro pedras, essa aqui custaria duas pedras e dois trigos, e assim por diante. Então para você poder construir você tem que ter esse custo. Aí no canto superior direito dela tem uma estrelinha. Estrelinha é óbvio, é ponto. São os pontos que você ganha assim que você constrói aquela construção, assim que você ergue aquela construção no mapa, tá? E embaixo dela você tem uma plaquinha, e a plaquinha mostra qual é a habilidade especial daquela construção. Existem construções que não têm habilidade especial nenhuma, mas muitas delas têm uma habilidade de compra. Você tem que pagar o que está antes da seta para receber o que está depois da seta, ok? Enquanto que outras simplesmente produzem. Essa aqui produz pontas, essa aqui produz, por exemplo, moeda, e os campos de trigo produzem trigo. Existem algumas construções específicas que têm um reloginho. Essas de reloginho eu vou explicar assim que eu for falar sobre passagem de rodadas, ok? Entre passagem de rodadas. Bom, vamos lá então para começar o jogo. Começando com o jogador inicial, cada jogador vai fazer uma ação, ou seja, ele vai usar um dos seus trabalhadores. Um único dos seus trabalhadores, ok? Usou o trabalhador, esse trabalhador vai para o mapa, e aí ele passa a vez para o próximo jogador. E assim todos vão jogando, cada vez utilizando um trabalhador, até que ninguém mais tenha trabalhador para ser utilizado. Tá, e o que você pode fazer com o trabalhador? Você vai fazer uma de duas opções. A primeira opção é colocar ele em algum lugar vazio do mapa. Um lugar vazio é um campo desses de grama e que já não esteja ocupado por outro jogador. Então se aqui tiver um jogador roxo, eu não posso pegar e colocar o meu vermelhinho ali, tá? Era para eles ficarem de pé, eu vou deixar eles deitados para vocês verem melhor. Também vale dizer que se aqui tiver uma construção, eu não posso colocar o meu trabalhador em cima de uma construção, independente de quem tenha construído ela, tá bom? Quando você coloca um trabalhador no mapa, o que acontece é que você vai utilizar construções que já estão no mapa e utilizar os recursos naturais que tem no mapa. Funciona da seguinte forma, quando você coloca alguém no mapa, você vai olhar todos os oito espaços adjacentes, porque nesse jogo adjacência em diagonal também vale, ok? Então você vai olhar todos os oito espaços ao redor de onde eu coloquei minha figurinha e você vai poder utilizá-los, tá bom? Os espaços que já estão no mapa me dão alguma coisa. Uma floresta me gera uma madeira, uma montanha me gera uma pedra e um lago me gera peixe. E aí é muito interessante, esse lago aqui ocupa dois espaços, então se eu colocar aqui, ele me geraria dois peixes, ok? E isso aqui fica comigo, não existe limite para esse tipo de mercadoria que pode ficar comigo, tá bom? Então eu coloco lá e realizo. Só que, adicionalmente aos recursos naturais, pode ser que exista alguma construção ao meu redor, ok? Vamos colocar uma outra construção que eu posso usar, vamos colocar, por exemplo, essa aqui. Essa construção ali, toda ela, todas as construções vão ter sempre uma casinha em cima delas mostrando a quem elas pertencem. Se aquela construção pertence a mim mesmo, eu simplesmente posso utilizá-la gratuitamente. Essa construção, por exemplo, me daria três moedas. Agora, se essa construção pertencer a algum outro jogador, eu também posso utilizá-la. Só que antes eu tenho que pagar uma taxinha para o dono da construção. Eu tenho que pagar para o dono da construção uma moeda para utilizar a construção. E, obviamente, eu não posso utilizar uma construção mais de uma vez, assim como eu não posso coletar os recursos naturais mais de uma vez, tá? Poxa, e se tiverem várias construções? Se tivessem várias construções aqui, por exemplo, essa daqui. Digamos que essas construções fossem assim, ok? Essa me gera três moedas e essa me... eu uso três moedas para ganhar cinco pontos. Mas, veja, essa é do meu oponente. Quando eu tenho uma situação que eu tenho mais de alguma coisa que eu posso utilizar, incluindo os recursos naturais, eu escolho a ordem em que ela vai acontecer. Então eu poderia, primeiro, pagar uma moeda para o meu oponente, em troca usar a construção dele, que vai me trazer três moedas, e aí eu uso na minha construção, gratuitamente, as três moedas, para fazer cinco pontos. Note que se eu tivesse, nessa situação, escolhido a ordem inversa, eu não teria dinheiro suficiente. Porque eu tinha três moedas aqui, gastei as três para cinco pontos, eu não poderia usar a construção dele porque eu não teria como pagar ele pela taxa, ok? A taxa tem que sempre ser paga antes da utilização da construção. Vale ressaltar que existem algumas construções aqui que têm uma interrogação aqui no símbolo da matéria-prima, da mercadoria. Isso significa que pode ser qualquer uma dessas quatro. Você pode usar qualquer uma delas, tá bom? E já vamos explicar agora uma ação livre que você vai poder realizar quantas vezes quiser e no momento que você quiser, que é comprar uma mercadoria qualquer. Se você pagar três moedas para o banco, você pode pegar uma mercadoria qualquer para você. Você está comprando uma mercadoria a três para um, três dinheiros para uma mercadoria qualquer que você queira. Muito bem, essa é a primeira ação, que é eu colocar um trabalhador meu direto no tabuleiro, ok? Aqui na vila, e aí usufruir do que a vila tem, tá bom? Então, obviamente, se eu não tiver o que pagar ou se eu não quiser pegar alguma coisa, eu posso abrir mão, tá? Não é usual, você vai tentar colocar as peças nos seus trabalhadores locais que mais lhe trouxerem vantagens, né? A tua segunda opção é você efetivamente construir alguma coisa que está aqui. Para isso, você vai ter que pegar um trabalhador seu e colocar na área de construção. Isso significa que você gastou uma ação, ou seja, um dos seus trabalhadores, para construir. Quando você constrói, você escolhe a construção que você quiser, que pode ser um dos campos de trigo ou qualquer uma das doze que vão estar disponíveis aqui. Pega ela, paga o custo e coloca ela em qualquer, qualquer lugar vazio do tabuleiro. Ou seja, um lugar de grama e que não tenha ninguém em cima e, obviamente, nenhuma outra construção. Se, por exemplo, eu tivesse aqui uma madeira, eu poderia, então, pagar essa madeira para o banco para construir isso aqui, por exemplo, aqui. Assim que eu construo, lembra? Eu tenho que dizer que a prédia é meu. Então, eu vou pegar uma casinha minha e colocar em cima do custo, ok? No cantinho ali superior esquerdo. Agora, essa construção aqui é minha, essa plantação é minha. Imediatamente após eu colocar ela no canto superior direito, eu ganho os pontos. No caso da plantação, são três pontinhos de vitória, tá? Existem algumas construções, o castelo, se não me engano, existem duas construções que ela só pontua no final do jogo, tá? Isso está no resumo do jogo, tem uma folhinha. Está aqui uma folhinha de ajuda do jogador, que aqui no verso ela tem todas as construções, quais são possíveis, e aqui as quatro construções especiais. As que pontuam no final do jogo são o castelo e a torre da guarda. Elas têm uma regra especial, elas só vão fazer pontos no final da partida, não durante a partida. Então, essas duas funcionam um pouquinho diferente, tá? Beleza, terminei de construir, passo, minha vez, ok? Só que existe, além daquela compra de matérias-primas, mais uma, uma ação livre que eu posso fazer a qualquer momento da minha jogada, que é revelar um objetivo. Se eu, uma dessas cartas aqui, eu tiver conseguido finalizar, eu tiver todos os requisitos dela, eu posso pegar e mostrar ela e dizer assim, olha, fiz essa daqui. Então eu mostro o que ela é, mostro o que eu tenho, e perfaço aquela quantidade de pontos. E esse objetivo vai ficar aberto, tá bom? Aí eu vou ter só outros objetivos. E os objetivos, ao contrário de um Ticket to Ride, eles não vão valer pontos negativos no final do jogo, se você não fizer eles, tá? Então, na verdade, eles só são pontos bons, só valem pontos bons, tá? Maravilha, então! Escolhi uma das duas possibilidades de ação, colocar um trabalhador no mapa ou na construção, e fiz uma quantidade qualquer de ações livres que eu quiser, passo a vez, e assim a gente vai utilizando os trabalhadores, até que todo mundo tenha utilizado todos os seus trabalhadores. Assim que todos os jogadores utilizaram todos os seus trabalhadores, a gente vai para uma pequena fase de preparação da próxima rodada, na qual todos os jogadores trazem de volta, todos os seus trabalhadores de volta para o seu estoque. E aí, a gente vai ter que alimentar eles, momento agrícola. Exatamente, a gente tem que dar comida para os nossos trabalhadores. Cada trabalhador que eu tenho, eu vou ter que alimentar ou com um trigo, ou com um peixe. Então eu pego isso aqui e tenho que pagar para cada trabalhador meu. E, se tiver algum trabalhador que eu não alimente, cada trabalhador para o qual eu não tinha comida sobrando no final da jogada, da rodada, eu perco três pontos de vitória. Eu perco três pontos de vitória. E esse jogo, nesse ponto, ele é impiedoso, porque o limite não é zero. Se você perder ponto suficiente, você pode ir para negativo, ponto negativo de verdade. Beleza? Todo mundo alimentou. Aí a gente vai pegar o marcador de jogador inicial, e a gente passa o marcador para o próximo jogador em sentido horário. E esse marcador vai andando com uma única exceção. Se a gente estiver jogando em três jogadores, aí a última rodada, a gente avança aqui na segunda rodada, terceira rodada, quando a gente for para a quarta rodada, aí esse marcador vai para o jogador que menos tem ponto de vitória. O jogador que menos tem ponto de vitória vai ser o jogador inicial da última rodada. Poxa, e se der empate em quem tem menos ponto? Bom, aí você vai seguir, a partir do jogador que estava com ela em sentido horário, qual desses empatados é o que primeiro vem na ordem de jogo, e daí é ele que vai ser o jogador inicial da última rodada. Mas isso só acontece se você estiver jogando em três jogadores. Se você estiver jogando em dois ou em quatro jogadores, isso não acontece, porque daí cada jogador vai ser o jogador inicial uma mesma quantidade de vezes, já é justo. Isso é só para fazer um balanceamento, porque em três jogadores, um jogador específico jogará duas vezes como o primeiro jogador durante a partida inteira, tá bom? Então isso é só para fazer esse balanceamento apenas em três jogadores. Beleza, jogamos um, dois, três, quatro rodadas. Ao final da quarta rodada, a gente vai pegar e vai somar os pontos totais. Isso significa que, além daqueles pontos que a gente ganhou ao longo do jogo, você ainda vai ver aquelas duas construções que fazem pontos no final da partida. Exatamente. E isso tudo depois que você pegou e alimentou todo mundo, tá? Além disso, cada três moedinhas que você tenha, te valem um ponto adicional também, ok? E aí soma-se tudo. Quem tem mais pontos, obviamente, ganha o jogo. E esse jogo aqui não tem desempate. Se terminar empatado, ambos os jogadores ganham. Existe mais um detalhezinho que eu não falei, que são as construções que têm um reloginho. As construções que têm um reloginho, elas vão ser avaliadas para os seus respectivos donos imediatamente antes da gente chegar naquela fase de alimentar os trabalhadores, tá? Antes de chegar naquela fase de preparação para a próxima jogada, tá bom? Então aí cada uma delas, são duas, também estão aqui no resumo. A catedral, ao final de cada rodada você ganha uma estrela por cada trabalhador em seus oito espaços adjacentes. E a residência, que no final de cada rodada, você ganha os efeitos das peças de construção dos oito espaços ao lado dele. Obviamente, pagando se ela for uma construção de algum oponente. Beleza! Basicamente, isso é Little Town. Mas eu te expliquei que tinha, eu falei, né? Que tinha duas formas de você pegar e selecionar essas construções aqui no início do jogo, que não seria completamente aleatória. Na verdade, existe até três. Você pode pegar e decidir em comum acordo quais você quer aqui, tá bom? Essa seria uma forma também. Mas existe uma forma que é o drafting, que é a compra ordenada. A compra ordenada é o seguinte. Você vai pegar e dividir todas aquelas construções entre todos os jogadores e os participantes do jogo. E aí cada jogador vai escolher uma construção para entrar em jogo. Escolhi uma que vai entrar em jogo. Eu pego todas as que eu não escolhi e eu passo para o próximo jogador em sentido horário. E aí eu recebo do outro jogador as que ele não escolheu. Aí eu vou ter as que sobraram na minha mão. Eu vou escolher uma também que vai entrar em jogo. E as outras eu passo adiante. Então cada jogador vai ter a oportunidade de escolher quais que ele vai querer em jogo. E aí, assim que tiver 12 aqui, as outras saem do jogo. E outra forma de fazer isso é uma que ele chama de 1 de 2. 1 de 2 é o seguinte. Você vai pegar e embaralhar todas essas construções aqui e cada jogador recebe duas. Dessas duas, ele vai olhar as duas, escolher uma para entrar e uma para sair do jogo. Todos fizeram isso. Cada um recebe duas de novo. Olha as duas. Uma para entrar e uma para sair de jogo. E assim por diante, até que todas tenham saído de jogo e tenham sobrado apenas 12 aqui no centro. Bom, e basicamente isso é tudo. Tudo o que você precisa saber sobre Little Town. Little Town, como eu falei, é um jogo de 2017 que a Ielo publicou em 2020, se não me engano. Que a Pirô está trazendo agora para a gente, para o Brasil. Um jogo do Shun e da Aya Taguchi. Um jogo para 2 a 4 jogadores. Uma partida dura em média 30 a 45 minutos. Não dura muito mais do que isso. É um jogo relativamente rápido. No qual você vai ter que pensar bem aonde você vai colocar as suas construções. De modo que você coloque elas em espaços que sejam bons não apenas para você, mas prevendo aonde que os outros jogadores vão colocar os trabalhadores deles. Para que eles tenham que pagar para você para utilizar as suas construções. Então você tem que planejar bem o que você vai construir e onde para fazer esse efeito. Se você está procurando sleeve, esse jogo só tem 18 cartas. 18 cartas pequenininhas de 44 por 63 milímetros. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir ele. E também não deixem de se inscrever no canal. E ativar as notificações. Aquele sininho que está ali no cantinho. Daí vocês vão ser informados de vídeos, de variantes, de regras, de curiosidades que a gente tem sempre postado por aqui no canal. Também não deixem de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook. E a gente tem nossa página na internet. RomirPlayhouse.com Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a Lira ou tal, não deixem de escrever a dúvida aqui embaixo nos comentários desse vídeo que eu tento tirar dúvida para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto